Seja muito bem-vindo ao nosso curso de elétrica predial pra você, profissional da Constituição Civil, engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, projetista, velho, esse é o treinamento pra poder lhe preparar os conceitos básicos do mundo do projeto elétrico. Como vocês sabem, as pessoas começam a estudar aí no curso, na graduação, enfim, começam a projetar, mas não entendem muito bem o que é que estão fazendo. O que é isso? Tensão, corrente, resistência? Circuito aberto, fechado, teste de continuidade? Como é que a gente verifica um disjuntor, um interruptor, um DR, um DPS? Velho, eu quero trabalhar com vocês aqui conceitos teóricos e práticos. Nesse curso a gente não vai entrar dentro do projeto elétrico, a gente já tem curso na plataforma da Layout pra isso. Aqui eu quero lhe trazer uma abordagem mais técnica, mais teórica, eu quero lhe fundamentar, eu quero criar aqui em você a lógica do projeto elétrico, até porque você não pode ser apenas um cara que coloca símbolos, que faz apenas representações gráficas, você tem que entender o que é que você tá fazendo e esse é o papel aqui do nosso curso, beleza? Nessa página que você entrou aqui é uma página de cadastro, então você ainda não garantiu sua vaga, você tá aqui de bobeira, o que é que você vai ter que fazer? Primeiro ponto, velho, pega o link aqui em cima, layoutonline.com.br e joga aí pra galera, papai, mamãe, tia, professor, turma da faculdade, em caninha com a galera, em geral, precisa saber disso. Segundo ponto, aqui do lado tem um botãozinho aí, inicie agora, matriculize já, vamos começar, enfim, clica aqui no botão, vai aparecer automaticamente um segundo menu, onde você precisa fazer o seu cadastro, tá? Então é muito importante que você coloque o seu nome completinho, não é de colocar apenas o primeiro nome, ou sei lá, adjetivos, ou sei lá, como é o nome que a gente fala, apelido. Velho, para com isso, coloca o nome como você deseja que saia no certificado, tem que sair exatamente certinho, bem bonitinho pro certificado ser enviado pra você corretamente. E aí, o certificado paga? Como é isso? Vocês cobram? Não, tudo aqui é por amor, é praticamente uma ONG, velho, é por amor que é essa parada. E aí, como é que funciona? No final do curso, você vai ter uma provinha, tirando 7, ou superior, o certificado cai imediatamente na sua caixa de entrada, não precisa ligar pra ninguém, falar com ninguém, nada, é tudo automático, beleza? Ninguém vai te cobrar nada, não vai ter nenhum tipo de cobrança no final do curso, fica tranquilo, inicia, o curso é gratuito e vamos embora, vem com a gente. Clica no link, preenche direitinho, confirma sua vaga e vamos começar, valeu! Tchau, 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 tchau.